Bem-vindo a Monsiclar R135 Meio dia e 14 Vira direita na BR-000 Anel do Viário Leste Vamos aqui pegar esse anel aviário Sentido 116 Mas daqui a pouco nós acessa A BR-251 Montes Claro pessoal Meio dia e 16 Já rodamos 1047 km De Porto Feliz a Montes Claro E vamos aqui firme e forte A gente pretende parar 18 horas Vamos ver onde a gente vai estar nesse horário Por enquanto Estamos aqui Vamos lá Vamos lá Sentido, Janaúba Francisco Sá Capitão Inés Certinho pessoal Vidinho pequeno aí Mas é só pra Pra informar Os pontos Mais principais Na minha opinião Tá bom? Depois a gente faz mais vídeo Até o próximo, tchau tchau